Olá, meninas! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse laço. Vocês vão precisar da máquina de corta-fita, de linha e agulha, da pistola de cola quente, de marquinho encapado, de uma meia de seda, prendedores de papel, da pinça, e dessa fita. Aqui eu vou usar a fita de gorgorão. Essa fita eu fiz esse detalhe com o linho dourado na máquina de costura. Você vai marcar 48 centímetros e vai cortar. São duas peças com 48 centímetros. Aqui, olha. Você vai marcar 12 centímetros na fita. Marcar, vai dobrar e vai prender. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Marca 12 centímetros. Marca 12 centímetros. Marca 12 centímetros e vai fazer o outro lado nos有人 crpf e prende. Ela pode proporcionar as bolsa de gorgorão. Mas necessário, mas ac ordém de meia de cainho. E loan하 o fundo. Está fechado para fazer o mesmo ar de cor. Então, eu vou usar a fita de gorgorão. Vai pegar um alfinete e vai prender aqui, só para você ter uma base. Vai ficar assim. Agora, você vai fazer isso aqui. Vai pegar assim e vai trazer essa pontinha até aqui e vai prender esse lado. Agora, vai repetir a mesma coisa do outro lado. Esse lado aqui. Vai fazer a mesma coisa. Sempre prendendo nessa pontinha aqui, nessa divisão aqui. Agora, pode soltar esses lados. Agora, é só repetir com a outra peça o mesmo procedimento. Marcou 12. Essa fita é a número 9. Do outro lado também marca 12. E prende. Vai ficar assim. Você vai pegar a parte, deixa as dobras para trás. A outra parte vai ficar para a sua frente. Você vai unir essas pontas aqui. Aqui você vai formar um triângulo direitinho. E agora, você vira para o outro lado. Vai pegar um alfinetinho e vai prender aqui. Só para quando você fizer essa dobra aqui, essa parte não ficar torta. Agora, você vai pegar essa parte, vai fazer, vai igualar aqui, ó. Tá vendo? E vai vir aqui até essa pontinha. E vai prender. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Juntou. Pode segurar. Segura direitinho para não soltar. Tira o grampinho e prende. Tá pronta as duas peças. Agora, você vai franzir. O laço vai ficar assim. Se você franzir, um e o outro. Ou seja, assim. Vou pegar a agulha. Essa parte aqui do meio, tem que ter cuidado para franzir. Porque pode desfazer a dobra que você fez se você soltar. Então, é melhor não soltar. Tem que pegar essa pontinha. Aqui, eu vou fazer assim. Para garantir que não vai desfazer. Depois que eu prendi essa parte, volta com o grampinho. E continua o franzir. Esse grampinho. Prendendo aqui, é para garantir que essa parte aqui não se desfaça. Porque se soltar ele, vai se desfazer. Então, é bom estar sempre preso. Prendendo a pontinha. Prendendo. Prendendo novamente. Para garantir que não vai soltar. Não alinha. É simplesmente a dobra que foi feita aqui. Agora, como você vai puxar, já pode soltar. Agora, não desfaz mais. Vai posicionar no formato do laço, já. Os dedos sempre ao meio. Tanto em cima quanto embaixo. Nunca aqui, para não machucar. Vou puxar direitinho. Aqui, meus dedos estão prendendo a linha para que ela não corra. Passar a agulha. Agora, eu vou puxar. Vou puxar. Dou uma, duas, três voltas no nó. E agora, eu vou puxar. Puxar bem. E agora, pode cortar a linha. Quando você corta a linha, o laço já está assim. Depois, você vai só tirar o alfinetinho. Que era só para te dar base na hora de você fazer essa dobrinha. Vai fazer isso aqui no meio dele. E agora, é só fazer o acabamento. Eu vou colar esse laço aqui. É o mesmo modelo. Só mudou a cor. Eu vou pegar esse espaço aqui. Que foi reservado justamente para colar o acessório. O detalhe. Passar cola nesse espaço todo. Vindo aqui, vou colar o laço. Vou apertar. Aqui, eu usei esse pincel de chinelo. Peguei o alicate. E prendi essa partezinha aqui na fita. Já prendi. E agora, eu vou fazer o acabamento. Tem que ter bastante cuidado aqui no acabamento para não deixar excesso de cola. Quando eu for fazer essa parte aqui. Tem que ter certeza que o bico da pistola está limpinho. E ter cuidado para não passar cola nas laterais do laço. Aprender bem. Apertar até a cola secar. E agora, é só você arrumar o laço. Deixar ele mais fofinho. Para fazer um acabamento melhor, você vai pegar um circulozinho. Vai passar cola ele todinho. E vai colar aqui. E vai colar aqui. Vai ficar seco. E tá pronto. Mais um laço mil faces. Eu fiz esse também. Aqui eu botei uma coroa. Também fiz esse rosinha com dourado. No arco. No arco. Esse amarelinho no gorgurão. Esse aqui eu usei fita de ceitinho corganza. E ceitinho por dentro. Esse azulzinho aqui também é ceitinho corganza. Ele arma bem mais. Fica mais armadinho. Essa é uma outra opção. Se você não fizer aquele detalhezinho no meio, você pode moldar ele assim também. E ele fica armadinho. Esse aqui foi com ceitinho duplo. Eu não gostei muito desse efeito. Prefiro os outros. E esse aqui foi o primeiro. Foi o do passo a passo. Se vocês quiserem colar no bico de pato. É só pegar um circulozinho. Passar cola. E colar no laço. Só isso. Eu gosto muito dessa combinação desse rosa com esse dourado. Eu acho que fica lindo. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.